Um projeto de prevenção e combate à dengue distribui materiais didáticos para estudantes em escolas públicas em Teoflotone. Olha só, que iniciativa, né? É mais uma forma de evitar que o mosquito Aedes aegypti tome conta da cidade. Esse mosquitinho aborrecido, né? Olha lá a moça imitando ele lá, a roupa e vestida, olha. É, o Fantoni viu a reportagem lá, tá aqui, pode balançar. A fêmea do mosquito da dengue gosta de reservatórios com água limpa e parada. Pneus são locais preferidos para a reprodução. Alunos da Escola Municipal Honorinda Cardoso, no bairro Jardim São Paulo, ouviram atentas as instruções dos especialistas em prevenção à dengue. O Luiz tem seis anos. Ele aprendeu rápido como espantar o inseto malvado da casa dele. Não pode deixar água parada. E também não pode deixar água do cachorro também parada. Também não pode deixar a torneira aberta. Durante a palestra educativa, os alunos receberam esse livro com lições de prevenção à dengue. Alunos e pais podem se unir para colorir e evitar a dengue. Diretora da escola, Marli, diz que a unidade atende quase 400 crianças com idade de até seis anos. Elas são moradoras de seis bairros onde há altos índices de notificação da doença. Por isso, a prevenção é feita o ano todo. Aqui a gente começa a trabalhar no início de fevereiro. Como a nossa comunidade requer esses cuidados, a gente está sendo retomando. A gente, como sempre trabalha direcionado à BNCC, sempre que é provocado o assunto, aí a gente retoma. No início do ano, o Teoflotone estava com índice de infestação, de acordo com o Lira, estimado em 4,3%. Agora, no último Lira, o índice é de 1,6%. Essa queda de 75% é um esforço das autoridades, mas também da população. E é justamente agora que as autoridades em saúde já começam um novo ciclo para prevenir que no final do ano, com as festas, com as viagens de férias, o índice volte a crescer. Joaninhos coordena as ações de prevenção e combate à dengue pela prefeitura. Ele diz ser momento de manter o trabalho preventivo. Próximo à escola, existe um bairro com alto volume de notificações para a dengue. Principalmente no quesito A2, que é armazenamento de água a nível de solo. É uma população que sofre pela intermitência da água. A falta da água aqui, naquele bairro, promove que a população tenha que abastecer e ter tambor, barril, tanque, caixas de águas, muitas vezes descobertas com armazenamento de água. Lá foi encontrado, a cada 10 residências, mais de 7 foram encontradas larvas do mosquito Aedes. O livro preparado por um escritor de Tofflotone vai ajudar pais e alunos a eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, onde mora o segundo Joanis. O livro construído com temas da dengue, de prevenção dos pontos focais, onde dentro de uma residência você pode ter o risco de ter ali a dengue ou o Aedes aegypti circulando na sua região. Pegamos as crianças menores de fase de alfabetização, porque é um livro de pintura. Então o autor, em trabalho junto com a secretária municipal de educação, com a secretária de saúde daqui de Tofflotone, montou proposta que naquele dever de casa, onde o filho tem que ser acompanhado pelos pais no dever, de pintar de quais são os ambientes domésticos dentro da sua casa que pode ter a dengue. As autoridades em saúde estão preocupadas agora com a febre oropuxo no Nordeste Mineiro. Ela já está no Vale do Aço e o vetor que existe no Vale do Aço é muito comum também no Nordeste Mineiro. Além do Aedes aegypti, que faz muito mal para a saúde pública, nós temos na nossa região os culicídios, que é o que a gente chama de mulambinho, de maruim, de mosquito pólvora. Esse mosquito também, ele tem a capacidade de transmissão da febre oropuxo, que ela tem sinais e sintomas muito similar à chikungunya. A diretora diz que apesar dos esforços na escola, a comunidade sofre com a dengue. Por isso, os ciclos de prevenção são realizados várias vezes no ano. Esse ano já é a quinta vez que estamos retomando o trabalho com a dengue, devido à necessidade de cuidar dos nossos alunos e de nossa comunidade.